Pode vir. Pode vir. Pode vir. No corner vermelho, com 5 vitórias e 1 derrota, Francisco Prado. Árbitro central, Alexandre Câmara. Tranquilo, você já sabe o que fazer. Calma. Isso. Boa. Tranquilo, eu vou ter uma água, atenção. Boa. Calma. Isso. Calma. Boa. Boa. Baixa a posição. Baixa a posição, Brasil. Aí. Você já ganhou. Isso. 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 Tira. Volta ele na traga. A esclima é sua. A esclima é sua. A esclima é sua. Não vai trabalhar a moto, hein. Vamos começar a jogar. Opa. É essa aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não espera muito, hein. Calma, calma. Calma, calma. Passa a posição. Bota o pontovelo. Bota o pontovelo. Gira. Gira ele. Isso. Sai, não, com o mesmo lugar. O outro lado. O outro lado. O outro lado. O outro lado, o outro lado. Ele pega ele. Iso. Calma. Coloque direto. Devaça a guarda, hein. Devaça a guarda. O que eu pedi agora? O outro lado. Boa! Sai, sai, sai. Golpeia agora pra você que você sai. Boa! Boa, três minutos, Lula. Dois minutos. Que bom, filho. E aí, boa. Bota o opciado. Opciando, opciando. Boa! Isso aí, Lula. Cicla, Cicla. Bruncicla. Não, 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 não. Calma. A mão é alta. Gira. Boa! 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 Quero virar. Um, dois. Vamos entrar, vamos entrar. Um, dois, Lula. Bastou. Vamos entrar aí. Vamos fazer o que eu pedi o Francisco. Vamos fazer o que eu pedi. Isso, vamos lá. Vamos usar direto, rápido e forte. Lindo! Vai lá bem. Boa! Isso aí, Lula. Boa, Lula. Boa! Isso! Não deixa. Isso! Empurra ele! Empurra ele! Pega lá, Felipe. Pega lá, Felipe. Pega lá, Felipe. Empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra. Calma, olha para mim, Felipe. É isso, senhor. É isso, senhor. Conte a gente. Ele precisa de ler. Não deixa, não pica a gente. Eu tô vendo. Eu tô vendo. É na virilha. É na virilha. É na virilha. Abre essa porta, ô. Abre essa porta ali. Vai, vai. Pura. Desgrima. Sobe. Eu tô vendo. Mete o subeiro dele aí. É o subeiro. Vai, saque o baixo de cima dessa mão. Não deixe. Não deixe o braço. Estique o braço. 50 segundos. Estique o braço. Estique o braço. Passa a cabeça, Lucas. Passa a cabeça. Sai para baixo. Sai para baixo. Sai para baixo. Tira. Levanta a guarda. Tira. Subiu, subiu, Lucas. Vem na cara agora. Vem na cara. Levanta o quadril, Lucas. Levanta o quadril, Lucas. Levanta o quadril, Lucas. Isso, mãe. Levanta o quadril. Levanta o quadril. Canal pois, vibrationás a bat사. Levanta o quadril. Levanta o quadril. Vem no sindinho. Vem trabalho. Vamos lá. Vem três. Ch444і carilo delogaieras a bataló. Deve ser campeão do mundo. Muito obrigado para toda a galera da PNVT, caralho. Sem você, eu não teria conseguido essa vitória. Muito obrigado. Vamos ao PNVT, porra! Ei! 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 Amém.